Barretas de cereais e frutos secos na Slow Cooker Para esta receita, utilizei o chocolate de 70% de cacau. Parte-se o chocolate em pedaços e coloca-se na Slow Cooker a derreter. Entretanto, preparam-se os restantes ingredientes. Uma taça de aveia integral expandida, que são bem estaladiços, e frutos secos a gosto. Junta-se uma colher de manteiga de frutos secos, mexe-se bem e quando o chocolate estiver derretido, Juntam-se os flocos de aveia e os frutos secos. Envolve-se tudo e transfere-se depois para um tabuleiro forrado de papel vegetal. Alisa-se com uma espátula. Agita-se um bocadinho para preencher os espaços com ar. Entretanto, coloca-se outra tableta de chocolate a derreter, repetindo-se o processo. Quando estiver fundido, deita-se sobre o preparado dos flocos e alisa-se, conforme fizemos anteriormente. Agora, como há ar no espaço dos flocos, vamos agitar ligeiramente o tabuleiro e bater um bocadinho para que o chocolate preencha todos os espacinhos e fique o mais liso possível. Depois de arrefecido e endurecido, parte-se em pedaços do tamanho a gosto e saboreia-se. Espero que gostem desta delícia. Saboreiem, aproveitem e deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho